Salve galera, sejam bem-vindos ao FIFA Champions RJ, Lucas Boz aqui e vamos para mais uma review, dessa vez uma review de uma carta fodástica e rara pra caramba, a cartinha do Ronaldinho Icon Prime galera, eu já quero agradecer ao Samuel que fez o favor e teve a confiança de emprestar a conta dele pra mim, pra que eu pudesse trazer essa review foda pra vocês, então já deixa o like, já se inscreva no canal, porque essa review dessa cartinha aqui merece o like. E galera, vocês devem ter notado aí que nós estamos há alguns dias sem postar conteúdo pra vocês e são por dois motivos, o primeiro é que o Brenner e o Lucas e eu deu uma desanimada com esse FIFA aqui, já deu uma enjoada, precisamos logo de uma renovação, algum evento top, alguma coisa pra movimentar um pouquinho o FIFA e o motivo que eu tô quase duas semanas sem postar é que eu mudei de cidade e lá eu estou sem notebook e o meu celular não é tão bom assim pra gravar vídeos por ele, então eu editava pelo meu notebook e tô sem notebook agora. Se fodeu! Mas assim que possível vamos voltar tudo normal, essa semana vamos continuar postando os vídeos regularmente agora, mas eu peço paciência de vocês e obrigado a todos que se preocuparam e perguntaram por que nós não estávamos postando vídeo regularmente e esses são os motivos. E agora vamos pra review. E lembrando primeiramente que para ser justo, todas as nossas reviews obedecem os mesmos critérios de análise. Eu vou dar nota para os requisitos essenciais do jogador e no fim a média dele e depois eu darei ou não o selo FIFA Champions RJ de qualidade baseado nos requisitos diferenciais do jogador. Então vamos pra review do bruxo. Dribble, 10. Não preciso nem comentar né galera, Ronaldinho Gaúcho e 10 de drible é lógico. Velocidade, 9. Essa cartinha aqui não é das mais rápidas que eu já experimentei, mas ainda assim ela tem uma ótima velocidade. Controle de bola, 10. O controle de bola dele é excelente, não tem nenhum defeito no controle de bola. A finalização, nota 10. A finalização de perto dele é excelente. Se você não fizer nenhuma cagada, fizer tudo certinho, ele raramente vai errar um gol. Ele é excelente cara a cara com goleiro. Passe, 9,5. Eu mudei o quesito de cruzamento para passe, porque passe faz bem mais sentido do que cruzamento para um MEI galera. E em passe, o Ronaldinho tem 9,5. É muito raro ele errar passe, lançamento. Ele é excelente no quesito de passes. Chute de longe, 10. Se você conseguiu abrir o ângulo, você vai chutar e vai acertar quase todos os chutes no gol com o Ronaldinho Gaúcho Prime. Força do chute, 9. O chute dele é bastante forte, mas não chega a ser tão forte quanto o de outras cartinhas, como a do XC, como a do De Bruyne que eu estou usando agora, mas ainda assim é um chute forte. Requisitos gerais. 9. Cabeceio, físico, reação, consciência. São todos ótimos requisitos dessa cartinha excelente. Por isso, nota 9. E a nota final do Ronaldinho Gaúcho, o bruxo, é 9,5 galera. 9,5. Ficando abaixo somente do Pelé. Ele fica nessa posição aí da nossa tabela de reviews. Se você não assistiu alguma dessas reviews que está aparecendo aí nessa lista, aqui em cima está aparecendo no card a nossa playlist com todas as reviews já postadas aqui no canal. Requisitos diferenciais. Essa, sem dúvida, é a melhor cartinha MEI que eu testei. A finalização dela é perfeita. O drible deixa o adversário desnorteado. É uma carta muito complexa. Mas, uma carta tão foda quanto essa, só é possível obtê-la tendo a sorte de 5 gerações da sua família. Ou gastando o dinheiro da sua família. Essa carta Icon não exige duplicata. E mesmo sendo quase impossível ter essa cartinha aqui, eu não posso deixar de dar o selo FIFA Champions RJ de qualidade para o Ronaldinho Gaúcho Prime, galera. A enquete para decidir qual vai ser a próxima review vai ser feita domingo nos nossos grupos do Whats. Temos 3 grupos entre um deles e é por lá que eu vou perguntar para vocês qual vai ser a próxima review que deve ser postada no canal. Eu peço desculpas de novo pela ausência, mas são por motivos maiores. Mas vamos tentar manter a frequência que tínhamos antes e é isso. Enfim, essa foi a análise do Ronaldinho Gaúcho Prime. Obrigado Samuel novamente por me precisar da conta. Deixem sugestões de reviews, sugestões de vídeos. Deixem um like, se inscrevam no canal. Não se esqueçam de entrar no nosso grupo do Whats, de ir no Instagram do nosso canal, na página do Facebook. Todos esses links estão na descrição. Dá um trampo foda fazer esses vídeos com essa qualidade e administrar todas essas redes sociais. Então só pedimos o seu like em troca. Inscreva-se no canal, vem novidade foda por aí e falou, valeu, fui e tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau.